Olá, bebo! Olá, bebo! Manzerio, Manzerio, Manzerio Manzerio, Manzerio Manzerio, Manzerio, Manzerio Água de chuva é banho de cheiro Água de chuva é banho de cheiro A pororota passou Manzerio deixou Manzerio, quem tá feliz é embaixo As mulheres do Brasil comigo Lá vem um pouco a porta Desenvolve o cheiro do interior Alô! Alegria acabou! Vem, vem, vem! Deus do tomate! Análise eu vou achar! Vem, vem! Panzeiro, Panzeiro Panzeiro, 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 Panzeiro Panzeiro, Panzeiro Diz na palma comigo Panzeiro, 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 Panzeiro É água de chuva é banho de cheiro É água de chuva é banho de cheiro Aê!